Mais um dia de Rio de Janeiro e olha só, agora a paisagem não tá tão bonita, né? Porque a gente tá dentro do quarto. E aí, cabeção? Você pode falar... Tô com fome, tô com fome, quero comida. Nossa, mano, ela já acordou assim hoje, me enchei no saco. Eu já vou logo soltar pra vocês, que a Mariana come de uma em uma hora, tá? Vocês quiserem ter uma namorada igual a minha? Deixa eu contar, deixa eu contar. Ah, 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 ah. Olha, o Patrick, o café da manhã terminava 10 horas. Mentira! Ah, deixa eu contar. Café terminava 10 horas da manhã, o Patrick acordou 9h55. Mentira! Me fez acordar... Como que acorda em 5 minutos? Me fez acordar e me trocar em 5 minutos pra gente descer e comer. Aí o que tinha pra comer lá? Só o resto? O pão de queijo só tacasse no teto? Quebrava o teto, de tão duro que tava. Comi um negocinho, aí chegou agora, ele não quer almoçar. Como que você não quer almoçar? Mano, ela comeu faz praticamente... Já estou saindo. Ela comeu faz uma hora, uma hora. Ela comeu faz uma hora. Ela quer descer e almoçar agora, faz uma hora. Uma hora, uma. Eu não sei qual ser humano que sente fome de uma em uma hora, mas beleza. Hoje, pelo menos, eu acho que a gente não vai no evento. Isso é uma coisa legal, porque assim, Mano, a gente vai poder dar uma conhecida no Rio de Janeiro hoje. A gente tá afim de ir nas praias, de não ser roubado. Muita! É, também a gente tá afim de o que mais, de o que mais, de o que mais. Dindo aqueles negócios pra tirar foto. A gente tá afim de dar uma de turista no Rio de Janeiro, né? Só, eu vou estar bem turista mesmo, porque eu não trouxe um chinelo pro Rio de Janeiro. E pra todo lugar que eu tô andando, eu tô andando de tênis, cara. Eu vou ter que comprar um chinelo. Senão, daqui a pouco, vamos pensar que eu sou turista mesmo. Meu, olha esse... Você é? Não, eu não sou turista. É, sim. Cara, eu sou do Rio. Eu já sou do Rio, já. Como que você anda na areia com isso, Patrick? É, então, eu vou ter que comprar um chinelo. Mano, eu vim pro Rio de Janeiro e, assim, eu não pensava que eu ia na praia e nem que eu ia fazer nada. Eu pensei que ia ficar no hotel, cara. Porque, normalmente, eu viajo pro lugar e, raramente, eu vou pra praia, porque eu odeio praia. Mas, a Mariana tá com vontade de ir pra praia. E eu fiquei com um pouco de vontade de ir pra praia também. Então, eu tenho que ir pra praia. Só que, como que eu vou? De tênis. Eu só ia de tênis na praia, fora do Brasil. Dentro do Brasil, não dá, cara. Você vai de chinelo, mano. Porque a areia é quentinha lá fora, a areia é fria. E você vai encontrar esse chinelo? Ah, não sei. Eu vou caçar, relaxa. Tem um monte de aplicativo que entrega coisas. Se você ouvir, eu vou comprar um chinelo. O cara vai vir trazer um chinelo pra você. E aí? Toma aí o chinelo. É o que tem, cara. É o que tem. Comprar uma Havaianas aí e mandar trazer. Você sabe o quanto que vai dar uma Havaianas, né? Sei. Sei, eu tenho certeza. Enfim, vamos descer logo pra comer, senão a Mariana vai desmaiar daqui a pouco e vai me encher mais a saca ainda. Meu Deus, se eu não der comida pro monstro, vai daqui a pouco vai desmaiar. Nossa, meu Deus. Então, você não vai comer. Vai ficar o dia todo sem comer. Não, eu vou comer também, velho. Eu vou gastar dinheiro, então eu vou gastar dinheiro pra mim também comer. Eu queria um sorvete também. Vamos logo, vai, vamos logo, vai, vamos logo, vai, vai, vai. Trota, vai, vai trotando. Vai trotando, porque a gente não tem tempo não. Isso. Ai, meu Deus do céu, ela molha uma brilhada. Meu Deus, Mariana, você está comendo agora um sorvete, velho. Mano, você come muito. Olha, você come muito, pelo amor de Deus. Você comeu sobremesa. Ah, claro. Mano, você almoçou, agora está comendo meio litro de sorvete e está querendo comparar você comigo? Que eu comi um pedaço de pudim. Tá, beleza. Não tem um pingo de comparação, mas assim, uma coisa que está acontecendo aqui é que a gente está no meio do Rio, agora andando no meio da rua igual uns retardados, mano. E assim, a gente não acha uma coisa só que a gente quer, chinelo. Eu só queria comprar um chinelo, porque eu vim para o Rio de Janeiro e não trouxe um chinelo e agora eu queria ir para a praia só que eu tenho chinelo. Então eu teria de ir a pé. E aí? A Mariana veio com uma croca e serve para tudo, né? Agora eu só vim com um tênis. Além daqui ter muito carro, bate bastante vento, então eu não consigo nem falar direito. E também eu estou com um pouquinho de medo, porque toda vez que eu falo alguma coisa sobre o Rio de Janeiro, igual eu falei, as pessoas me falam que aqui é um pouco perigoso. Então eu estou meio com um pouquinho de medo e tal de gravar, sabe? Porque, né, a minha câmera é gigante, ela chama muita tensão. Se fosse uma câmera menor, não teria problema nenhum, mas ela é muito grande. E a gente anda igual um, dois e de outro. A gente anda igual dois retardados, quase tropeçando um no outro. Enfim, vamos voltar logo para o hotel e pegar o caminho para ir para a praia? É. Vamos? Eu acho melhor. É, também acho melhor. Aí você vai descalço mesmo. Ah, eu acho que eu vou descalço mesmo. Acho melhor você comprar um crocs. Mano, crocs é coisa de velho, velho. Ninguém usa crocs. Então pinta de deles na praia. Eu vou descalço para a praia, mano. Não precisa de tensa. Não dá pra ver direito aqui porque está muito vento, velho. Mas a gente acabou de chegar na praia, eu não comprei um chinelo. Está aqui o Danense vim descalço mesmo, olha só. Está aqui descalço. E a areia daqui. E a areia daqui é muito fofinha, né? Vou falar pra... Mano, eu prefiro muito mais praia do Brasil de qualquer outro lugar, velho. Se você for ver, mano, a praia daqui é muito... Essa praia que a gente está é mil vezes mais bonita que a praia que eu fiz em Miami. Mil vezes. Aqui é muito mais lindo, cara. E aqui é mais bonito também que qualquer praia de São Paulo. Verdade. Não, eu acho que não tem nenhuma praia de São Paulo. Mas o que a gente vai fazer agora? Já que você veio na praia, a gente vai fazer o que agora na praia? Eu vou olhar o mar. Ah, você vai ficar olhando o mar. É isso que você quer fazer? Sim. Você me trouxe aqui só pra ficar olhando o mar. Sim, eu queria ver o mar. Mas não é pra nada. Você só queria ver o mar. Sim. Então vai lá para o Amazondi, então. Vai lá fazer alguma coisa, vai. Eu vou lá. Eu não vou. Eu não gosto. Eu também não gosto. Mariana... Eu não vou. Se você quer vir para a praia, pra quê então? Para vir comer a praia daqui. E assim, eu acho que a gente não tem nada pra fazer na praia, a não ser sentar e ficar comendo alguma coisa, tomando alguma coisa, né? Verdade. Vamos lá. Então vai, Mariana. Vamos lá. Então vai, Mariana. Vamos lá. Ai, que frio miserável. Suas ideias digeriram sua mula. Nossa, mas aqui é muito lindo, cara. Na moral. Olha, agora eu sei porque todo turista quer vir para o Rio, velho. O Rio é muito lindo, velho. Olha isso. A água é azulzinha, é verde, sei lá, é uma coisa diferente. Não parece, as águas nada da Praia de São Paulo, velho. Não. A Praia de São Paulo é marrom. É, não. Lá tem umas que é bem clarinhas, mas não assim, tá ligado? Aqui a água é muito bonita, velho. É. É isso? O Rio é realmente muito lindo, assim, velho. Mas também é muito vento, né? Meu Deus do céu. Daqui a pouco a minha câmera sai voando. E aí, vamos pegar alguma coisa pra gente sentar e comer, sei lá? Comer, eu gosto. Eu quero uma coxinha. É, hoje eu vou usar coxinha na beira da praia, só mula. Não vende, né, cabeça. Isso. Vamos lá pegar alguma coisa? Não. Chegamos agora numa terra firme. Onde não tem tanto vento, onde dá pra falar. E aí, fala pra mim o que você achou da praia do Rio de Janeiro? Muito legal. Se tivesse mais água mais quente, mas a gente veio tarde, né? Mais quente? É. A gente veio 5 horas, velho. Você queria água quente? Então, se a gente tivesse vindo mais cedo, com certeza ia estar muito mais quente. Porque de manhã estava muito calor. Verdade. Mas, mesmo assim, eu vou falar pra você que eu continuo preferindo piscina. Ah, e o nosso Uber acabou de chegar, eu acho. Não, não. No nosso Uber, não. Então, eu continuo preferindo piscina. Eu também. É o quê? 300 mil vezes piscina. Só que eu não posso ir por causa do cabelo. Então, porque assim... Mano, praia. A gente tem que pegar uma balsa, a gente tem que pegar um Uber e depois a gente chega na praia. Mas esse nem é o problema. O problema é que a piscina... Tá do lado de casa e é uma piscina. Sim. E não tem ninguém. É. Entendeu? E fica no topo do hotel. A praia, a água é salgada, irrita o olho, o cabelo fica uma merda. Eu não posso entrar. Entendeu? Só da sua lente. Por causa da minha lente. Agora na piscina eu posso entrar. Tá, e eu creio que aqui dali seja o nosso Uber. Então, vamos nessa? Vamos. Vamos embora então. O bom é que eu tô descalço ainda porque eu não comprei um chinelo. De descalço pra cá, pra descalço no hotel. E aí? O que você tá falando? Ah! Comprou, né? A Mariana comprou um mangazinho do Fair Tail, velho, que ela ama. Olha mesmo. Fisco na hora pequenininha. Tá. Ou, sabe uma coisa que eu tenho adendo pra falar do Rio de Janeiro? É que assim, nessa viagem toda que a gente tá fazendo, tá indo pro evento e tal, você tá curtindo o Rio. A gente tá... Tá... Tá aqui, né? Tá aqui no Rio. Tipo, a todo momento que eu pego a câmera, eu fico com um pouco de medo. Passei bem sério pra vocês de tirar a câmera da mão. Sabe por quê? Mano, até agora, pelo que eu percebi, eu só tô me sentindo medo à toa. Porque você já percebeu isso? Todo mundo do Rio de Janeiro fala que aqui é perigoso. Certo? É. Aí você vai no lugar, é tranquilo, é o lugar mais de boa do mundo. Eu sou de São Paulo capital, velho. Pô, eu sou do Capão, mano. Tem lugar lá que é perigoso. É, o pessoal que coloca medo. É, o pessoal que coloca medo em você. Tipo, mano, aqui onde você tá passando, não vem de noite, senão você volta sem o carro. O cara do Uber falou isso pra gente. Ah, mano, aqui ó, vou fazer assim, eu vou parar aqui, aí eu fico te esperando e qualquer coisa você volta correndo ou me liga, tá bom? Mano, e tipo... Tipo, era uma estradinha. É, é um lugar, tipo, muito de boa, uma estradinha, velho. Pra ir até a balsa. Pra ir até uma balsa. É que assim, eu não mostrei pra vocês, eu ia gravando desde o início e fiquei com muita raiva. Porque eu perdi alguns takes por conta disso. Porque tem gente que fala pra mim que tem um lugar que é perigoso e o lugar não tem nada, tá ligado? Não é perigoso. Talvez seja perigoso, mas seja perigoso lá meia-noite, tá ligado? Duas horas da manhã, três horas da manhã. Eu tava lá quatro horas da tarde e o pessoal falando, mano, aqui é perigoso, viu? Cuidado. Mas não era nada perigoso, cara. Eu não... Eu deixei de gravar porque eu pensei que era perigoso. Porque eu não sei se vocês sabem, mas olha o tamanho da minha câmera. Ela é um trombolho e ela chama muita atenção. Então, às vezes, eu prefiro não gravar e ficar com ela quietinha do que gravar e ter o risco de alguém passar e, né, entendeu? Dar algum problema. Ou alguém, tipo, sei lá, tenta pegar minha câmera que eu acho que é muito provável. Passa correndo. Ou alguém passa correndo. É, exato. É isso que eu tô pensando, sabe? Em São Paulo, o meu medo de gravar é se alguém não deixa eu gravar, igual quando eu vou no shopping. As pessoas não autorizam gravação às vezes. Aqui tá sendo medo que o povo bota em mim, cara. Eu tô ficando com raiva já disso. Ai, não. Mano, eu não consigo gravar direito tudo que eu quero gravar no Rio de Janeiro por causa disso. Daqui a pouco eu vou... Eu acho que eu vou... Eu vou dar rage ou daqui a pouco eu saio na rua andando e vou gravar tudo que eu quiser, tá ligado? Porque eu não consigo gravar no Rio de Janeiro por conta do que as pessoas me falam. A pessoa chega e fala, mano, aqui é perigoso. Aí eu vou lá e confio nela. O que que eu faço? Guarda a câmera, guarda o celular. Aí eu faço o caminho todo. Perigoso? Não. Aí eu volto cagar de bosta. Sem gravar? Nada. Eu tô ficando muito bravo. É, enquanto você tá feliz eu tô bravo. Ah, também pra ajudar, lá tinha o seu mangá que era do Fire Tail, mas tinha o meu que era do Danato. E nem do Dragon Ball. E lá tinha o mangá do Fire Tail primeiro. E aí? A gente não comprou. É, mas você comprou esse que você preferiu esse. Sim. É. Tá bom não? Sim. É, então. Enquanto isso eu tô bravo. O cheiro do livro é muito bravo. Meu Deus. Mano, enquanto isso eu tô muito bravo, mano. Eu tô muito bravo porque eu perdi o dia de hoje, que era o dia que eu não ia fazer nada. Era o dia que eu não tinha nada pra fazer. Era o dia que eu tinha um dia simplesmente só pra conhecer o Rio de Janeiro. Eu perdi o dia de hoje porque o pessoal do Rio mesmo, tem gente que tipo, de Uber que eu pego, de táxi que eu pego, de hotel que eu fico, os caras falam e falam que tá o lugar, não é perigoso? Aí eu não vou. Mas era o lugar que eu queria ir pra conhecer. Enfim, cara, o Rio de Janeiro é uma confusão, mano. É uma confusão. Falar pra vocês. Se algum dia vocês forem vir pro Rio de Janeiro, mano, procuram algum amigo seu que mora aqui. Infelizmente, meu amigo que mora aqui é o Dengoso, ele mora muito longe, então não tem como. Ele mora muito... Não, ele mora no Rio de Janeiro, só que a gente tá bem longe. A gente tá na Barra da Tijuca. O Dengoso, ele mora lá pro outro lado. Ele mora tipo uma hora da Barra da Tijuca. Então, a gente tá bem longe. Ah, não é possível. Ele mora separado, mora numa ilha. Ah, claro. Então, mas o negócio é vir pro Rio de Janeiro, Mariana, com algum amigo do Rio de Janeiro. Que conheça. Que conheça. Porque não dá pra você ir pela boca dos outros. Não, porque aquele cara do Uber falou que morava aqui, mas ele não sabe onde é o negócio. Não, o complicado é que o pessoal fala de tudo aqui, mas toda vez fala que qualquer lugar é perigoso. Eu não tô entendendo, mano. Ou eu vou ser... O hotel é perigoso também. Ou eu vou ser roubado, ou eu não sei, eu não tenho noção de perigo. É um dos dois. Porque quem não tem noção do perigo tem duas coisas. Ou ele é roubado, ou ele é o perigo. Então, é um dos dois que eu sou. Deve ser. Ou eu sou o que é roubado, ou eu sou o perigo. Você é um perigo, hein? É, só pode. É, eu não tô entendendo, mano. Porque os caras falam, mano, aqui é perigoso. Eu não vejo nenhum perigo. Mano, aqui tão roubando. Eu passo e tô lá andando no meio do roubo. Mano, eu não tô entendendo mais nada, tá ligado? Eu tô deixando de fazer as tripes, as viagens que eu queria fazer no Rio. Por conta que tem gente que tá me assustando, tá ligado? Porque eu nunca vim pro Rio antes. Pra não ser mentiroso, eu vim pro Rio uma vez, mas faz quatro anos. Então, nem conta. É, você falou que nem saiu. É, então, eu nem saí pra lugar nenhum. Hoje que eu tava saindo pra conhecer as coisas, deu isso aí. Tá bom, mas foi legal. A gente viu as coisas. É. E a praia é muito bonita. É, agora... É, a praia é muito linda. Tá, agora vamos fazer o seguinte. Vamos ficar lá em cima da piscina? É, ou a gente pode tá frio lá. Ou a gente pode tomar um banho e depois ver o que a gente faz. Não tem nada pra fazer. Acho melhor deitar ali na piscina e ficar olhando no céu. Tá, mas eu tenho que tomar um banho. Até já. Cara, eu acho que a gente tá faz umas duas horas aqui em cima, velho. Pensando na vida. Mariana? O que você tá fazendo aí? Vendo nosso quarto bagunçado. Ah, tá. Vendo nosso quarto bagunçado. Ah, dá pra ver nosso quarto aqui? Ah, é aquele que tá com a luz acesa ali? É, e todo bagunçado. É verdade. Ele mesmo. Todo bagunçado com a luz acesa. É bem nessa cara. Então, assim, a gente tava aqui sentado pensando na vida. Pensando que a gente ia gravar. Com sono até. Porque, mano... O nosso dia passou inteirinho e a gente não fez o que a gente precisava de fazer. Porque, simplesmente, falaram pra gente que o Rio de Janeiro é o local mais perigoso do mundo. Tá ligado? Do mundo, pelo que falaram. Então, por conta disso, a gente se poupou de fazer muita coisa, né? É, então. Eu já queria deixar bem claro pra quem é do Rio de Janeiro. Assim que ver esse vídeo, comenta aí embaixo. Coisas que se deve fazer no Rio de Janeiro. É. Quando vim visitar. Coisas legais pra você. É, então. Porque isso é bom pra quem tá vindo visitar e tá assistindo esse vídeo aqui. E também pra mim. Que aí, próxima vez que eu vier visitar, eu faço alguma coisa junto com vocês, tá ligado? Que assistem o vídeo. Porque a gente não conhece nada. A gente não conhece nada. E todo lugar que a gente quer conhecer falam que é perigoso? É. Ah, então. É complicado. Aí a gente fala que é em um lugar? Ah, mas é muito perigoso. Se eu fosse você, não ia. É. Se você andar ali, cara, depois das 11 horas, você é roubado. Aí a gente não vai pra nenhum lugar. É. Acaba aqui. Eu não sou trouxa de querer ser roubado. Aí a gente fica aqui no hotel. É. A gente fica aqui no hotel, olhando a piscina e olhando o céu. É isso que a gente faz o dia todo. Se a piscina fosse aquecida, eu ia ficar ali até a meia-noite. Eu também acho que eu ia. Mesmo que eu não goste de piscina, eu ia. Só porque eu não tenho nada pra fazer. Sério. Juro pra você. Mas, enfim, rapaziada, vamos ver se a gente caça alguma coisa pra fazer. Sinceramente, mano, depois do dia de hoje, que tudo que eu queria fazer, alguma pessoa falava pra mim que era perigoso, eu simplesmente me desmotivei muito de gravar, cara, e perdi muita vontade. Eu tô muito chateado com isso, velho. Vocês tão ligado? Tipo, todo dia meu, mesmo seja coisa legal ou seja coisa ruim que acontece, eu mostro e eu sempre falo. Então, tipo, mano, hoje eu tô totalmente muito chateado com isso. É, pra mim é muito triste isso, cara. Porque todo lugar que eu vou, o pessoal fala que é muito perigoso. Enquanto isso, eu moro em São Paulo, que falam também que é muito perigoso, mas lá eu vou pra qualquer lugar com a câmera, gravo em qualquer lugar e gravo qualquer coisa, tá ligado? Que eu tenha vontade de gravar. Agora, aqui, qualquer lugar que eu vou entrar com a câmera, o pessoal fala que é perigoso, velho. Isso me desmotiva muito, é muito chato, tá ligado? É muito, muito chato, mano. E, tipo, se fosse alguém que não fosse do Rio de Janeiro falando que era perigoso, eu ia falar, tá, beleza, o cara não manja de nada, dane-se, vamos. Mas, tipo, é o pessoal que mora aqui, todo lugar que eu vou, falam que é perigoso. Então, tipo, não tem lugar que não seja perigoso. E aí, eu perco meio que a vontade de gravar, tá ligado? É muito chato isso, mano. Aí, acontece que eu fico aqui no hotel, igual um idiota, olhando pro teto e olhando a piscina. Junto com a Mariana, que tá lá, igual outro imbecil, só muito que agora ela tá brincando com a piscina, olha. Olha isso, mano. A Mariana é literalmente uma criança no corpo de uma garota, porque olha isso, mano. Ela tá lá brincando com a piscina, vendo que essa piscina tá quente. Posso entender o que você tá fazendo? Você tava brincando com a piscina? Quente. Ah, tá. Tá tão gelado. Ah, olha aqui embaixo, quer dizer? É. Olha, parece uma feirinha, né? É. Caraca. Mas, o que será que tem ali, hein? Tem lá. É, não parece ser algo de legal, não. Parece ser feirinha de coisa pra construção, sabe? Tipo, cadeira, essas coisas. É sério, olha ali no canto ali, olha ali, aquele negócio ali, tá vendo? Tudo ali que vocês tão vendo ali é cadeira. Tipo de decoração. É, parece uma feirinha de decoração. Não parece muito legal, não. Mas a piscina é muito legal. Por quê? Fala com a Mariana. Deixa eu ver. É, tá morna. Não tá tão fria, não. É, por ser que ela tá mais fria por ser de noite. Não, não. Tá morna. Eu acho que é porque aqui também não faz frio, né? É. É, então. Aqui não faz frio, a água tá morna. Aqui não é São Paulo, não. São Paulo também não faz frio, mas tudo bem. Então, não faz frio, cara. Pra você nada faz frio, tá? No meio da Alaska... Que quente, nossa. Não, não é também pra tudo isso. Mas vamos descer? Ver se é uma coisa pra gente comer? Porque aqui em cima só... Calma aí. Porque aqui em cima só tem coisa que eu coma, não tem coisa que a Mariana coma. Então vamos descer, ver se a gente acha algo pra comer e também algo pra fazer. É o que eu quero hoje pra fechar meu dia, tá ligado? Eu vou ver se alguns dos meus amigos que estão lá no evento vão fazer alguma coisa, Mariana. Aí a gente vai junto. O que você acha? Se eles forem, eu vou fazer alguma coisa. Se eles forem, né? Se eles não forem, aí ferrou. A gente fica aqui. É, a gente dorme, né? Que é o melhor tempo pra fazer. O dia da preguiça. Sim. Mas amanhã tem evento. É, o dia que a gente tentou fazer tudo, mas não fez nada. Vamos lá? Vai, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.